E aí pessoal, tudo bem? Sabadão aí de mais chuva, né? Vindo ali no nascente e eu tô aqui no terreno pra mostrar pra vocês, né? As mudas, onde eu plantei as mudas de banana que eu peguei ontem do Zé Maria. Lá no Zé Maria ele tava se desfazendo, né? De algumas mudas. E aí, ó, fiz essa carreirona de pé de banana aqui, né? Foram nove mudas. Tem umas pequenas, tem umas maiores, mas aí nem sentiram, viu? Tudo aqui, ó, já no ponto aqui, se Deus quiser, que uns tempos vou estar comendo banana, se Deus quiser, né? Aí é isso, aproveitando, né? Cada espacinho pra poder colocar as frutíferas aqui no terreno, pra mais na frente, quando fizer a casa, já tá tudo esse pomar, né? Aí ali no final eu plantei um pé de tamarindo. Pé de tamarindo que é até uma recordação aí que vou ter aí, né? Do Antoicena, Antoicena ele me deu aí, ó, vou guardar aqui com muito carinho esse pé de tamarindo aqui, ó, que aí eu já plantei no final, né? Que vai ficar, como eu sei que pé de tamarindo é uma planta que fica grande, aí eu plantei ela ali no final. Aí é isso, mais tarde, daqui a pouco eu vou plantar três pés de cajamanga, que é uma cajá diferente, né? Que tem mais lá pros lados de Goiás, eu não sei se alguém por aqui tem esse pé de cajamanga, aí é algo diferente. Pra plantar mais dois pés de abacate, eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês aqui, pra vocês verem o que aconteceu com meus outros abacates que eu tinha aqui antes. Olha como ficou o pé de abacate aqui, ó. Olha que interessante, eu vou ensinar pra vocês aí uma coisa que eu aprendi sofrendo. Olha o outro aqui, ó, como ficou. Apodreceu. O que que aconteceu? aconteceu? Eu plantei esses pés de abacate bem ali, ó, nesse canto aqui e o que acontece? Eu plantei eles, é, e fiz que nem às vezes a pessoa planta um pé de laranja, né? Deixa abaixo do chão. Mas só porque, é, o pé de abacate, depois eu fui aprender, você não tem que plantar ele, é, ele assim abaixo, né? Você tem que fazer uma parte pra cima, por quê? Porque quando chove, senão é como se ele não, ele se afogasse, né? Olha, tá vendo aqui, ó. Aí eu tirei aqueles lá que já estavam morrendo, pra ver se, é, ainda sobreviviam, né? Mas, pelo jeito ali, eles não, não tão respondendo. Ah, eu vou substituir. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou plantar eles, é, igual eu plantei ali os pés de laranja. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu plantei os pés de laranja ali, pra não, não morrer que nem o abacate assim no inverno. Ó, ó, esses são os pés de laranja que eu já plantei recentemente, e todos eu plantei assim, ó, como se fosse em cima de um morrinho. Adubei, coloquei calcário e tal, mas eu fiz eles, é, acima do chão, pra quê? Pra, é, caso, é, outro inverno, né? Tá vendo, ó, como se fosse no morrinho. Eles não se afoguem que nem o pés de abacate. Aí já vou, é, pegar os outros dois pés de abacate, e na parte da tarde, eu vou plantar, né? Aí, tá vendo? Plantar no mesmo jeito que eu fiz com os pés de laranja. E é isso, é vivendo e aprendendo, né? Agora, vou, é, plantar os pés de abacate, eles sempre mais altos assim do chão, né? Que nem esses pés de laranja. E aí, só como tá bonito ali de chuva ali atrás, ali do, no nascente, né? Muita chuva vindo aí pra essa tarde de sábado, e a gente só conta aí com as bênçãos de Deus, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado bem esse nosso sertão nordestino, nesse inverno aí de 2023, beleza? Espero que vocês continuem acompanhando o nosso vídeo. Mais tarde eu vou fazer um vídeo aí, eu plantando os pés de abacate, né? Plantando os pés de cajamanga. Beijão, tchau, tchau.